Música E a segunda semana, o secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Simenes, hala visita para a Rádio Comunidade Maliana, rodejare diretamente a condição Rádio Niang. Há foi em visita, Espírito Dias Simenes destaca papel Rádio Comunidade Niang. Rádio Comunidade Niang, Rádio Niang tem interesse para atividades de comunidade Niang. Também Rádio Comunidade, mas a linha frente da informação da comunidade. Também somos jornalistas, gestores de Rádio Comunidade Maliana. Atenção para a comunidade Niang em área social. A atividade de Sernemaka precisa de Rádio Comunidade Foti para a disseminação e informação da comunidade. Ainda não é que a gente tem mais tempo e a condição precisa de atenção nesses equipamentos. a vamos a gente tem mais tempo para a nossa instituição. A comunidade maliana, Filomeno Gonçalves, sente-se contente de visitar o governo que apoia a facilidade. A comunidade maliana, Filomeno Gonçalves, sente-se contente de visitar o governo que apoia a facilidade. A comunidade maliana, Filomeno Gonçalves, sente-se contente de visitar o governo que apoia a facilidade.